A vacina turca contra a covid-19 Turcovac foi aprovada para uso emergencial a partir desta quarta-feira. Foi o que declarou o ministro Fahretin Koka, que acrescentou que o imunizante vai começar a ser utilizado no final da próxima semana. O processo para aprovar o uso emergencial do imunizante feito de um vírus inativado foi iniciado em novembro pela Agência Turca de Medicamentos, subordinada ao Ministério da Saúde. Os testes de fase 3 começaram em junho e contaram com 40.800 participantes em todo o país que enfrentam uma grave crise econômica. O presidente Recep Tayyip Erdogan comemorou o anúncio e disse que quer compartilhar a vacina com outros países. No sábado, Erdogan prometeu enviar 15 milhões de doses da Turcovac para a África. Um membro do Conselho Científico da Turquia garantiu que a vacina foi muito eficaz nos testes, mas não divulgou dados. De acordo com os registros do Ministério da Saúde do país, 82,6% da população adulta recebeu pelo menos duas doses da vacina. Um balanço da AFP revelou que mais de 80 mil pessoas morreram de covid-19 na Turquia. Neste momento do Acción de Avalanço da Saúde do Científico da Saúde do Científico da Saúde do Científico da Saúde do Científico da Saúde. Obrigado.